O que que aconteceu que no primeiro tempo você pegou todas? Aliás... Peguei no primeiro e no segundo. Agora a defesa do primeiro tempo era muito ruim. Muito ruim a defesa do... No segundo tempo só tomei um gol, né? É, e no primeiro? Eu nunca tinha tomado tanto gol na minha vida. Tomei cinco gols no tempo só. Puta, mas também você deu um... Ah, não tive chance. Não, você gosta... Eu já sei. Você gosta do branco. Ah, nem essa. Gosto de ganhar, não gosto de perder. Então tá certo, legal. Vamos ver o Iocinho. Como é que ficou aí, Iocinho? Fala alguma coisinha com a gente aí agora. Ah, o jogo foi muito bom. O azul apanhou, tá tudo certo. Puta, mas que jogo tumultuado. Eu nunca vi uma coisa igual, hein? É, muita gente machucando. Não, mas muita confusão. Muita confusão. O jogo ficou parado 22 minutos. Sim. 22 minutos. Ah, porque agora contusão do Orlando aí, o desequilíbrio, tem que acertar os capitães. E aí, e agora o Agüero é o absoluto? Agüero é o absoluto. É, é ele mesmo. Faltam 13 jogos, eu acho. 13? 13. Ninguém mais consegue. Ninguém consegue. Não. Vai com Deus. Tá bom. Falou, Iocinho. Um abraço. Deixa eu ver, deixa eu ver com o Lele. Fala aqui, despede aí. Vamos, um abraço pra todo mundo. Um abraço. E fala que esse jogo, como é que você achou do jogo, você? Eu achei um jogo muito legal. Muito legal? É, mas no primeiro tempo e no segundo tempo mais discussões. Ah, é? Troca, troca. Tira, troca, tira. Troca, tira. Foi isso daí que você viu? Eu não sou. Então tá legal. Tchau. Você chegou com sono e agora você tá legal. Aham. Então tá bem. Tchau. Encerra hoje. Fala um abraço pra todos. Um abraço. Tchau. Até quinta-feira que vem. Tá bom, Lele. Um abraço. Vamos encerrando. Até mais. Um abraço pra todos. Hoje é dia 24 de agosto de 2017. Nós vamos encerrando aqui. Um abraço pra todos e até mais. Jogo tumultuado. E aí, Itamai? Explica aí, rapidinho. Como é que foi você mudar de um time pra outro? Eu não acredito o que aconteceu. Eu pensei em uma coisa e o negócio foi outro, né? É, você vira bandeira, vira casaca. A nota triste foi a contorção do Orlando. Infelizmente, eu acho que o negócio dele não é uma coisa muito simples ali. Ah, não foi não. Ele tá... A torção dele foi forte. Ele foi. Ele saiu rindo ali, botou o casaquinho e saiu devagarzinho. Tá bom. Tomara que não seja nada porque quinta-feira esteja com a gente. Isso daí. Um beijo. Até mais. Até mais.